E aí, senhores e senhores, eles aqui estão falando do senhor Pedro. Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Joconda. Fala, galera. Beleza? Fala, galera. Beleza? Olha aqui. E aí, galera. Beleza? Jotinha aqui. E aí, galera. Beleza? O que que tá falando? É o que eu disse, hein? E hoje, galera, estamos aqui em mais um Hardcore. E hoje o tema vai ser Hardcore Heróis. Bom, pessoal, é o seguinte, mano. Pra quem não tá entendendo nada, a gente tá aqui com nossas roupas, nossos trajes de herói. E basicamente o que temos hoje? Eu de Flash, tem a Capitã Marvel, tem o Homem-Aranha, o Deadpool, o Capitão América, tem o Pantera Negra. E a gente vai fazer um Hardcore muito bolado aqui. As regras são o seguinte, pessoal. Não vale usar Unlucky Potion e nem Lucky Potion, beleza? Basicamente isso é as regras. E a gente só morre pra player, tá? Então se um player matar a gente, já era. Acabou tudo, fechou? E outra coisa. Todo mundo tá gravando a visão, então vai no canal de todo mundo. E aí, do Jotinha, do Mão, do Wario, do Carlos, do Iquizinho, que tá todo mundo gravando. A minha visão tá bem, tá aqui no meu canal. E é isso. E aí, eu tô de Super Steve. É, é verdade, galera. Como eu sou do host, eu sou o Flash, tá? Mas pra eles eu tô de Steve. Mas é isso. Deixa muito like na minha visão de todo mundo, na minha visão, de geral, se inscreve no canal de todo mundo. E bora que bora, então. Começou o Hardcore. Vamos que vamos. Vamos que bora. E bom azar pra todo mundo. Fui! Ih, meu Deus. Beleza, começou o seu Hardcore. E agora, mano, vamos pra cima. Já vamos começar a abrir Lucky Block. Eu tô com um pouquinho de lag, assim, no servidor. Porque, né, a internet aqui não tá aquelas coisas. Mas eu já tô com azar também, pelo visto. E eu sou o Dead Pool. Então, galera, se você escolhe no Dead Pool, já deixa o seu like aí, mano. Dead Poolzão vai arrasar aqui, mano. Já que tem a galera que tu deram. Eita, eu não esqueci de dar. De dar spawn point lá embaixo. Deixa eu dar TP pra alguém. Porque, né, e eu laguei aqui, ó. Eu, 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 peraí. TP, pronto. Vou dar TP aqui no Thales. Eu vou dar spawn point por aqui. Porque meu spawn point leva aquela famosa bugada, né, gente? É, boa. Aí, sim. Agora tá tranquilo. Gente, eu escolhi o Dead Pool por quê, mano? Porque o Dead Poolzão já que tá lotado de heróizinho aqui. Dead Poolzão é o cara que é louco. Que mata todo mundo, entendeu? Aí vocês entenderam a minha lógica. Minha meta é matar geral e ver diamante pra mim. Só que eu não tenho nada de iron, velho. Isso aqui não vale. Já, já não vai usar isso aqui, né? Essa senhora. Ah, mano, eu vejo que, né? Bem que poderia valer, né? Uma luckzinha ali, uma luck potion. Mas tranquilo, tá? Vem um... Vou colocar aqui esmeraldazinha. Já vamos deixar isso aqui com mais sorte. 24, 48, 72 e vamos... Nossa, mano, vai dar 80% de sorte da nossa luck block. E, gente, deixa seu like aí pra trazer mais hardcore aqui no canal. Pra vocês, sei lá, mano. Tem muitos vídeos aqui no canal. O canal tá voltando com tudo agora. Então, mano, se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho aí, mano. Que é nóis. E, mano, veio oito diamantes. Sério, isso, velho. Agora eu vou fazer uma picaretazinha. Que aí eu consigo já pegar meus diamantes que caíram lá. Que caiu... Ah, não. Ficou lá em cima. Nossa, mano, eu tenho muito azar, juro. Eu tenho muito azar. O bloco de amante ficou lá em cima, galera. Ah, mano. Fazer o quê, né? Fazer o quê, meu? Fazer o quê? Não podemos fazer nada. Opa! Isso aqui já é bom. Beleza. Tranquilo, mano. Vamos... Eu só tenho ver um gigantão. Aquele azar, não é que tá como? Mano, vou... Eu tô com muito azar, galera. Dez de punta dentro. Opa! Vem diamante, vem, vem. É a única coisa que eu peço hoje. Vai, vai. Nossa, vem. Bata! Mano, que tipo de pessoa tem a sorte? Nossa, mano. Vê, mano. Duas Lucky Potion. E eu não posso usar, porque não vale. Nossa, mano. Eu tô triste, juro. Tô muito triste. Galera, duas Lucky Potion, mano. Duas. Opa! Aqui já veio, né? Uma maçãzinha dourada. Aí, ó. Já tá começando a melhorar. Vamos abrir esse Lucky Block aqui. Nossa, tem aqui na famosa azar, né? Isso aqui não fica lá em cima. Mas meu diamante, né? Que é bom. Ficou. Tá. Bloco de ouro. Vou fazer um Minecraft Table aqui. Porque aí eu já faço uma picareta que a gente já tá precisando, né, galera? Não vou fazer picareta de diamante, não, tá, gente? Vou fazer picareta de Iron mesmo. Porque aí já fica, tipo, né? Já não gasta de diamante com besteira, né, mano? Já que eu posso fazer um diário. Por que eu não faço um diário, né? É bem melhor fazer um diário do que uma, né? Com um diamante, que é uma coisa que eu vou usar pra armadura. Então, eu já vou quebrar isso aqui. Eu vou pegar esse blocozinho aqui. A gente fazer, fazer o quê? Capiroto, né? Qualquer coisa. Vai que a gente tem maçã aí. A gente faz umas capirotozinhas. E, mano, aqui, esses... Nossa, eu tô com muito azar. Muito azar mesmo. Você não sabe o que é azar, mano. Opa! Falando de azar, deixa quieto. Deixa quieto. Tamo com sorte. Vamos ag... Uh! Tamo com como? Sorte, sorte, sorte. Boa, galera. Estamos com sorte. O Deadpool tá começando a ser Deadpool, né, mano? Deadpool, mano? Sério, eu curto muito Deadpool, gente. É muito engraçado o filme do Deadpool. Vocês gostam do Deadpool? Comentem aí, mano, se vocês gostam. Qual o herói que vocês gostam? Quem aí vocês vai ganhar aqui o hardcore? Vocês podem comentar. Sempre é bom o comentário de vocês. E eu já tô praticamente fudima, gente. Já tamo fudima? Então, é tranquilo, né? Boa. Comida não, né? Então, né? Já não vai... Nossa. Mano, eu juro. A sorte voltou aqui pro meu lado. Eu só queria ter esse capiroto agora, mano. A única coisa que eu quero que venha mais é capiroto. Vem um arco aqui, né? Com pó e... Mas beleza. Boa. Isso não. Vou pegar isso aqui. Porque a gente pode usar, caso alguém jogue poção na gente. A gente usa aqueles baldes de leite pra alguma coisa. Já vai usar, vai servir, né? GG, galera. Nossa, vem gato. Mas que tipo de pessoa eu consigo pegar gato? Tá. Cadê minha? Tá. Deixa eu comer isso aqui. E vamos dar uma... Vamos dar uma caminhada por aqui. Bora ver como é que tá o pessoal aqui no server. Eu sou o que tá mais largado, mim. Em relação a isso. Mas pra cá não tem ninguém. O geral sumiu, foi? O geral saiu daqui, foi? Só queria saber isso, mim. Pra lá. Nossa, o irmão morreu com slime. O irmão consegue, né? O irmão noob do bagulho. Quem matar o irmão, o irmão feliz aqui. Se você quer um aqui, o frio, vai atrás do irmão. O irmão farra até time, você tem noção. Tem gente ali, ó. O Pedro tá lendo. Vou até sair de perto. O Pedro tá de flash, tá, gente? Mas não dá pra mostrar por conta que... Como ele tá roxia no server, aí acaba aqui não mostrando a skin dele por conta disso. E eu acho... Ou eu laguei ou bugou pra mim. Não. Boa. Nossa, eu dei uma bela lagada aqui. Pera. Nossa. É, bugou no bloco mesmo. Bugou. Aí, desbugou. Ah. Aí ele abre o luck block perto de mim. Ele vem abrir o luck block. Nossa, mano. O bloco do esmeralda é meu. Nem vem. Nem vem. Nem vem que isso aqui é meu. Se tem meio, o que eu vou colocar na mesa aqui, o bloco vai ficar 100%. E já é mais sorte pra gente. Nesse, 80 com mais 4 aqui. 88, 96. 100% tá colocando nessa aqui. E pronto. Sempre... Nossa, boa. Se for de... Nossa, é muito ruim. Vem, vem, os itens que você precisava. Vai ser bom. Aí não, acaba sendo ruim tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas beleza, né? Vem, vem, luck poxa que a gente não consegue usar. Opa. Também não adianta do nada isso aqui. Nossa, estamos com ruim. Nossa. É aquele, né? Pacífico. Boa. Nossa. Ah, aquele azar que tá batendo. Deixa eu tomar um leite desse aqui. Porque aí já sai esse, né? Essa visão aqui. Porque se eu da barra aqui, eu vou estar alagado. E a gente fica mais capiroso. A única coisa que eu queria agora é poção de força, gente. Sério. Se vier as poções de força pra gente, seria muita sorte. Vou pegar esse bagulho aqui. Minha poçãozinha ia ser muita sorte pra gente. Mas parece que tá sendo impossível. Tem muita gente de link box, só que, né? Ah, isso. Tô falando que eu tô com azar. Tô falando que... Nossa, tem muita... A gente tá com muita maçã dourada, pelo menos. Ó. Isso aqui já pode ser que a gente utilize pra alguma coisa. Pode ser vídeo algo útil isso aqui. Pode. Entendeu? Esse villager. É... O villager nem vai compensar, né? Só se vier uma espada que dê 10 de dano de ouro lá. Aquela espada OP zona. Aí sim compensa ter ela. Mas as outras nem compensam. Porque também o resto que vem lá não vai ajudar a gente em nada. Porque a gente não pode usar os outros itens. Tipo Lucky Potion. Essas coisas não dá pra gente usar. Então, né? Nem adianta. E eu queria terra aqui. Boa. GG. Boa. Bora, galeris. Ó. E vamos lá. Vamos continuar. Nossa, mano. Ó. Lembrando que no segundo episódio já vale PVP. Então, mano. Já fica... Já tem que ficar tipo ligado no segundo episódio. Porque vale no PVP já vale tudo, mano. Vocês já sabem disso, né? E mano. Quando eu morro eu volto mais largado do que ele, né? Já percebi isso. Ó o azar. Aí eu morro de novo. É como assim, mano. Eu morro, depois morro de novo. Beleza, né? Aí só falta explodir isso aqui. Corta o lag. Aí não explodiu não. Beleza. Tamo com um bloco de ouro. Blocozinho de ouro. Boa. Boa, galera. Boa, né? Deixar. 100% na nossa Lucky. Boa. Nossa Lucky Box aqui aqui. 100%. GG. Vamos abrir aqui pra ver se dá aquela famosa sorte. Nossa, mano. A única coisa que eu queria que vinha essa era a poção. Agora o bloco... Peraí. Acho que alguém pegou uma boba de diamante e eu não percebi. Por que esse caiu? E o outro não caiu por quê? E quem tava por aqui era o Thales. Hum. Já vi que a Capitã Marvel será focada. Mas beleza. Nossa, eu tô com quase um pack de diamante, mano. Eu tô com... Em relação a diamante, eu tô com sorte. Mas em relação a lag, eu tô sem, né? Né? Eu tô mais ferrado do que o game. Mas beleza. Hum. Vamos lá. Vamos tentar abrir. Oh. Nossa, eu vou jurar que vinha poção. Não vem poção, galera, pra gente. Opa. Isso aqui é meu. O village quer me roubar. Ó. Posso ver uma flor. Ah, mano. Eu jurar. Eu necessito muito de poção, gente. Ó. E... Nossa, mano. Não veio nenhuma poção pra gente. Mas, em compensação, a gente tem 44 ouros. Quase um pack de... Nossa, mano, né? A gente tá um pouquinho de itens. Isso daqui eu já vou jogar, porque, né? Já não vamos usar. Isso aqui, então, eu vou jogar lá dentro, ó. Vou jogar ali. Porque ele vai, né? Não vamos usar aqui lá ali. Seria bom até ter lava. Vai dando esse... Eu precisava de flecha. Eu preciso de flecha. Vamos atrás de um esqueleto? Vamos atrás de um esqueleto. Porque eu quero flecha. Ou não. Ou tem uns cavalos desse aqui. Tem aqueles cavalos que é esqueleto. Que eles dropam flecha quando matam. Opa. Falando de esqueleto aí, mano. Beleza. Ai. Pera. Sai. Ah, não. Não quero treta com você. Só quero matar esqueleto. Boa. Não é o esqueleto que vem flecha, né? Mano. Veio. Ai, ferrou. Ai. Ai, eu vou morrer. Não. Não. Pera, tá em sete. Dei, pronto. Dane-se. Vai queimar tudo. Eu precisava ter pelo menos espaço no inventário pra tentar matar esqueleto. Nossa. Agressividade desses esqueletinhos aí, hein? Já foi mais legal esses esqueletos do Minecraft. A flecha aqui nem pra ela vir, mano. Nossa, mano. Tá. Mas beleza. Deixa eu ver se eu consigo matar aqui. Boa. Poxa. Tem Infinity. Poxa. Ah, não tem Infinity no arco, galera. Se tivesse Infinity, ia ser GG pra gente. Mas a gente vai em busca de flecha aí nos próximos episódios e tal. Então, gente. Espero que vocês tenham curtido esse hardcore. Se vocês curtiram, deixa seu like que é muito importante. Compartilha com todos os seus amigos. E é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês por assistir. Eu vou ver até aqui, mano. É nóis. Fechou? Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui.